Você se considera uma pessoa prudente? É o tema do evangelho de hoje. Hoje é sexta-feira, primeiro de setembro, o mês da Bíblia está começando e o diário do Rocio também está começando. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por fazer parte dessa família que reza e evangeliza, a família Rocio. Aqui nós estamos no programa de segunda a sexta, sempre você que veio hoje pela primeira vez, é muito bom te receber, bem-vindo. Não esqueça de compartilhar o link do programa, também não se esqueça de dar o seu like depois, aperte aí, clique aí na mãozinha positiva, isso faz muito bem para todos nós. Também não se esqueça de deixar seu comentário, uma sugestão, uma crítica, um elogio, enfim, um pedido de oração. Então, use esse espaço aí dos comentários, que ele é seu para você falar com a gente e a gente falar com você. Hoje o tema é, você é uma pessoa prudente? É uma pergunta. E vamos responder essa pergunta através do evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 13. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos essa parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito, o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes. Dá-nos um pouco de óleo porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam. De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Mais uma vez, hoje, sexta-feira, Jesus, essa semana foi uma catequese, né? Um momento duros, outros mais suaves, mas enfim, essa semana Jesus está nos preparando para o fim dos tempos. Lembrando que fim de tempo é individual. O mundo provavelmente não vai se acabar amanhã, assim, ter uma implosão e destruir tudo. Não vai acontecer isso. Mas o fim dos tempos é para cada pessoa. E hoje Jesus conta essa parábola para falar que a gente tem que estar sempre preparado. Tinha dez jovens, cinco eram previdentes e cinco eram imprevidentes. Ou preparadas, outras não eram preparadas. Não esqueceram de levar o óleo. O que é o óleo? É a sua preparação espiritual para o encontro definitivo. Se você está bem, não está bem, está se sentindo sem pecados, né? Está em conexão com Deus. Se Ele te chamar daqui a cinco minutos, está tudo bem. Você já resolveu tudo o que tinha que resolver aqui na Terra. Seus relacionamentos, está tudo bem, tudo em paz. Está sentindo alguma coisa assim ainda de raiva, de ódio no coração, alguma injustiça. Enfim, como que você está? Se Deus te chamar amanhã cedo ou agora, tarde, enfim, qualquer horário. Como está a sua preparação para esse encontro definitivo? A qualquer hora, o noivo pode chegar. Ou seja, o Salvador pode vir ao seu encontro. Parece traumático? Parece. Mas se a gente souber levar a vida, cada coisa no seu lugar, a gente está sempre preparado. O que significa cada coisa no seu lugar? Trabalhe, corra com as suas coisas, faça tudo o que você precisa fazer. Se relaciona com as pessoas, vá em festa, vá onde você quiser ir, estuda, enfim. Mas não se esqueça de em tudo isso você levar Deus consigo. Em tudo ele precisa estar presente. Porque se ele está presente em tudo e em todos os momentos, você está com ele sempre. E estando com ele sempre, você está sempre preparado para o momento em que ele bater na sua porta de modo físico, visível. Porque na morte vai ser assim. A gente vai se encontrar com o Pai Eterno, visivelmente vai acontecer ali aquele julgamento. O que você fez, o que você não fez, você foi bom, não foi bom, enfim. É o encontro definitivo com esse mistério tão grande que a gente espera tanto. Se você já vai caminhando com ele nas suas orações, na sua intimidade, na sua amizade com ele, isso já é tão mais fácil. O problema são aquelas pessoas que nem conhecem Deus ainda. Imagina que atraso até recuperar tudo isso demora muito e pode ser que nem dê tempo. Se você está vendo esse programa, eu tenho certeza que você já é uma pessoa que cultiva a fé. Parabéns para você. Não desista disso, continue assim, sempre buscando luzes através da palavra de Deus, através dos ensinamentos da igreja, através da participação dos momentos, sejam eles missas, novenas, enfim. Hoje, por exemplo, nós temos três horários aqui no santuário. Seis da manhã, três da tarde, sete da noite. Todos os dias nós temos missa aqui. A igreja está sempre aberta para você cultivar a sua fé e a sua intimidade com Deus. Próximo domingo a gente se encontra novamente ao vivo aqui do santuário, às nove horas da manhã. Não somente assista e participe conosco desse momento bonito, mas também convide mais pessoas. É muito bonito quando você consegue atrair outra pessoa para participar dessas coisas da igreja. Não desista dos outros convites sempre que você puder, principalmente alguém que você sabe que está distante de Deus. Hoje nós temos uma carta de agradecimento, de uma devota agradecida. Vamos ouvir esse testemunho. Carta de agradecimento à Nossa Senhora do Rocio Nossa Senhora do Rocio, peço que continue abençoando minha família. Agradeço pelas bênçãos recebidas e pelas pequenas conquistas. Nós ainda não temos casa própria. Eu, meu esposo e meus filhos moramos com meu sogro e não é nada fácil. Não vemos a hora de ter nosso lugarzinho. Temos muita fé que logo teremos nossa tão sonhada casa. Venho pedir à Senhora que abençoe meu marido no trabalho, abençoe a vida dos nossos filhos, pois são o bem mais precioso que temos em nossa vida. Abençoe a vida dos meus pais, dos meus irmãos e sobrinhos, livrando-os de todo o mal. Eu e meu esposo temos também o sonho de montar nossa loja de assistências de eletrônicos e celulares. Mas no momento estamos com muitas contas e nossos sonhos vão ficando cada vez mais distantes. Porém, não vou perder a minha fé. Enquanto isso, eu e meu esposo continuamos trabalhando duro, dia após dia, para não deixar faltar nada para nossos filhos. Nossa Senhora do Rocio, continue nos abençoando sempre. Logo estaria aí em sua casa, mãezinha. Elaine de Freitas Nascimento, uma devota agradecida. Viva Nossa Senhora do Rocio! Muito obrigado por esse testemunho bonito. E você que ouviu e se emocionou, também pode mandar o seu testemunho. Ah, padre, mas o meu é tão simples. Não tem simplicidade nisso. Mesmo simples, é uma graça, é uma bênção de Deus que aconteceu na sua vida. Então, relata isso, que para você pode ser simples, pode ser pouca coisa. Mas para uma outra pessoa que vai ouvir, é uma grande testemunho que vai ajudá-la a crescer na fé. Hoje também queremos celebrar os aniversariantes. Todos aqui de Paranaguá, fazendo aniversário hoje. Parabéns, Deus abençoe. E no final de semana, nós não temos o diário, mas temos aniversariantes. Vamos então celebrar com eles. Sábado, dia 2, mês da Bíblia. Áurea Augusta Miranda de Abreu. De Belo Horizonte, Minas Gerais. Que beleza! Maria Valenga, de Balsa Nova, aqui no Paraná. Nilson da Cruz Ferreira. José Ronaldo de Araújo. Maria Aparecida Miguel, todos aqui de Paranaguá, celebrando aniversário amanhã, sábado. No domingo também temos aniversariantes. Maria Solange Barbosa, Maria de Fátima Ferreira Fagundes. As duas aqui de Paranaguá, celebrando o domingo. Parabéns, Deus abençoe e Nossa Senhora proteja. Não se esqueça, estamos em tempo de união, de solidariedade, fraternidade, doação. Para completarmos a pintura da nossa igreja santuária. Está ficando muito bonita. Você pode fazer a sua doação via Pix, através dessa chave aqui, que é o CNPJ do Santuário. Ah, uma dica, me perguntaram esse dia por que aparece outro nome. Não aparece Santuário do Rocio. Aparece Associação Pró-Obras Sociais do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio. É esse nome cumprido, mas é o nosso nome aqui, tá bom? E muito obrigado pela sua ajuda. Deus te abençoe sempre. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção. Abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A água benta em casa é a bênção de Deus aí pertinho de você. Aproveite disso e diga sempre que você é uma pessoa muito abençoada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.